Sandrinho dos Teclados Hoje ela me parou, pediu pra eu esquecer Todas bobagens que sempre falava comigo Disse que ainda era a garota que eu ainda amo Pra mim queria ser namorado ou amiga Mas não me convenceu com as suas promessas No passado só me fez sofrer, não vou perdoar Tô fora, tô fora O que você fez comigo É o mesmo que eu faço com você Tô fora, tô fora Nem consigo ser seu amigo O passado eu não posso esquecer Agora você quer ficar comigo, né? Não dá não, bebê Você me machucou demais Hoje ela me parou, pediu pra eu esquecer Todas bobagens que sempre falava comigo Disse que ainda era a garota que eu ainda amo Pra mim queria ser namorado ou amiga Mas não me convenceu com as suas promessas No passado só me fez sofrer, não vou perdoar Tô fora, tô fora O que você fez comigo É o mesmo que eu faço com você Tô fora, tô fora Nem consigo ser seu amigo O passado eu não posso esquecer Sangrinho dos teclados Estourou papai Vem com nós, vem com nós Alô, Elza Essa é pra você, bebê Aô São todos teclados Teclados As vezes O meu coração Pergunta o que ela quer de mim Me deixa nessa indecisão Não fala de amor quase nada Só fica sorrindo assim Me surpreendeu Me levou à loucura Não tem mais quem se cura Esse amor é demais Me surpreendeu Me levou à loucura Não tem mais quem se cura Esse amor é demais Alô da Santos Obrigado pela música São todos teclados Teclados As vezes As vezes As vezes O meu coração Pergunta o que ela quer de mim Me deixa nessa indecisão Não fala de amor Se cura Esse amor Esse amor Segunda-feira Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou Tomar cachaça Pra curar Pra curar Eu bebo na sexta Eu bebo no sábado Eu bebo no sábado E no domingo até de madrugada Segunda-feira Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou Tomar cachaça Pra curar A ressaca Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou Tomar cachaça Pra curar A ressaca Quem foi que disse Que na segunda-feira Não é dia de tomar cachaça Quem foi que disse Que na segunda-feira Não é dia de tomar cachaça Aguenta Eu bebo na sexta Eu bebo no sábado E no domingo até De madrugada Eu bebo na sexta Eu bebo no sábado E no domingo até De madrugada Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou Tomar cachaça Pra curar a ressaca Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou tomar cachaça Pra curar a ressaca Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou tomar cachaça Pra curar a ressaca Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou tomar cachaça Pra curar a ressaca Mais um sucesso, graças a Deus, realizado Alô, meu amigo Lidinei Souza, tamo junto Saludos, ciclados, ciclados Você não quis saber de mim Quando eu tentei te amar Tentei te dar todo o meu amor E você não quis aceitar Passado o tempo, um dia eu pensei De encontrar outro alguém Mas desisti, porque como você Não há ninguém Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Não deu pra me acostumar Sem o seu olhar pra me entender Sem o seu carinho Amor sem você Essa aqui é pra toda rapaziada Que curte o Sandro dos Taclados Pessoal aí da Bahia, tamo junto Você não quis saber de mim Quando eu tentei Tentei te amar Tentei te dar todo o meu amor E você não quis aceitar Passado o meu amor Passado o meu amor Passado o tempo, um dia eu pensei De encontrar outro alguém Mas desisti, porque como você Não há ninguém Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Não deu pra me acostumar Sem o seu olhar pra me entender Sem o seu carinho Amor sem você Sandro dos Taclados Tá estourado Alô, meu amigo Nassantos Obrigado pela música maravilhosa Tamo junto Sandro dos Taclados Sinto uma vontade grande De te beijar De te beijar Mas sei que não posso Continuar Continuar Porque você já tem Outro em meu lugar Isso me dói demais Pensar assim Isso me dói demais Pensar assim Ter você perto de mim Ter você perto de mim e não poder te amar Esse negócio não dá certo Esse negócio não dá certo Ter ela aqui pertinho de mim e não poder amar é sofrência demais Sinto uma vontade grande de te beijar Sinto uma vontade grande De te beijar De te beijar Isso me dói demais Isso me dói demais Pensar assim Ter você perto de mim Ter você perto de mim e não poder te amar Ter você perto de mim e não poder te amar Alô, rapaziada que curte o Sandro dos Taclados Essa é pra vocês Essa é pra vocês, hein Já chorei aqui trancado nesse quarto Os meus dias sem você Já não tenho o mesmo sabor Já não sei o que vai ser de mim daqui pra frente Apostei todas minhas fichas no nosso amor Por causa do meu vício Você me deixou Tanto que ela tentou me avisar Tanto que ela me avisou Queria voltar um ano atrás Pra tentar consertar o meu erro Que te magoou demais Queria voltar um ano atrás Pra tentar consertar o meu erro Que te magoou demais Queria voltar um ano atrás Pra tentar consertar o meu erro Queria voltar um ano atrás Pra tentar consertar o meu erro Pra mostrar que eu ainda Posso ser o cara que você sonhou É isso aí meu amigo, dê valor viu, porque o tempo não volta não Sandrinho dos teclados Já chorei aqui trancado nesse quarto, os meus dias sem você Já não tenho o mesmo sabor Já não sei o que vai ser de mim daqui pra frente Apostei todas minhas fichas No nosso amor Por causa do meu vício Você me deixou Tanto que ela tentou me avisar Tanto que ela me avisou Queria voltar um ano atrás Pra tentar consertar o meu erro Que te magoou Demais Queria uma segunda chance Pra mostrar que eu ainda Posso ser o cara Que você sonhou Queria voltar um ano atrás Pra tentar consertar o meu erro Que te magoou Demais Queria uma segunda chance Pra mostrar que eu ainda Posso ser o cara Que você sonhou Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Meu amor Sandra dos teclados Tchau 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 Tchau